Um dos pontos levantados aqui na discussão sobre tecnologia nas escolas é como um programa nacional de conectividade rolou o quanto de conexão cada escola precisa. Paulo Losterkamp, por que isso poderia ser repensado? O que tem neste modelo que mereceria uma atenção melhor da política? Onde essa banda vai ser utilizada? Do ponto de vista quantitativo, é como ela será consumida. Esse controle, quando você olha para 50, 100 alunos dentro de uma escola ele ganha características de mundo corporativo, mundo enterprise que nós chamamos. Então, não dá para olhar para a escola e falar assim, coloquei um link e um Wi-Fi e de repente você vai ter uma conexão que mais se assemelha a uma conexão doméstica porque você está tratando a escola muitas vezes como uma instituição, entre aspas, mais simples. Só que quando você olha o critério que você vai aplicar na gestão dos dados, na segurança, na questão do perfil de acesso, você tem ali características que se aproximam muito mais de uma agência bancária do que de uma escola que olha para a conectividade de uma forma um pouco mais simples. Então, a nossa provocação em Sejo é de que esse projeto alcance critérios que possam proteger os dados, que possam levar à segurança e que possam gerar disponibilidade e visibilidade para as aplicações críticas, que são as aplicações que vão ser consumidas pelos alunos na área pedagógica. Então, essa é a nossa provocação e o nosso esforço para ampliar um pouquinho mais a fronteira de discussão na escola conectada. Ou seja, entendemos que há recursos e eles podem ser direcionados mais para o fim. Muito perfeito. A ideia é explorar os casos de uso que merecem a atenção necessária dessa infraestrutura. E dali sair com uma especificação que faça sentido. Porque quando você olha simplesmente para os critérios de banda ou de alcance das antenas, que são critérios muito comuns em redes Wi-Fi, eles nos parecem muito simples para aquilo que se busca no final do dia numa escola conectada. Obrigado.